Esse aqui já está pronto para voar para a natureza junto com as aves velhas, e é isso aí, estou dando mais uma filmadinha hoje, mas sei que ele em breve voará para a natureza junto com as aves. Aí está, está ele, essa parte aqui faz parte, tudo isso faz parte do bico dele, o bico dele é todo peludo, ele tem uma sobrancelha bem eriçada, parece um lobisomem, ele está com o olho assim, mas o olho dele é igual ao da coruja, mas para não atrair os predadores, ela mantém esse olho assim durante o dia, e em posição ereta, apontando para cima, de forma vertical, que é para não chamar a atenção dos predadores. Ele também já está ficando com a plumagem camuflada igual ao do tronco.